Oi gente, nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como dobrar uma bermuda aí de forma simples, fácil e rápido, beleza galera? Bora lá! Eu tô dobrando só com a mão aqui galera, se eu tivesse fazendo com o que eu tô segurando, sei lá com a outra mão Mas se eu tivesse usando as duas mãos aqui, eu tô segurando, sei lá com a outra mão pra gravar aqui, ó, tá vendo? Se eu tivesse usando as duas mãos eu ia fazer mais rápido, beleza? Vocês podem estar dobrando ela no meio assim, ó, peraí que eu tô tentando fazer com a mão só galera Com a mão é mais complicado, mas com duas mãos é mais fácil, ó, dobrou aqui, ó Vocês pegam a parte de cima, puxa pra baixo E se quiser dobrar menor ainda, vocês jogam pra cá, ó Tá vendo, ó, e pode jogar pra cá também de novo, ó Pronto galera, vocês viram como foi simples, fácil e rápido, ó Eu vou tá fazendo de novo pra vocês verem, ó Ó Vocês vão dobrar Primeiramente ela vai tá aberta assim, né galera, ó Ó Vocês podem tá dobrando ela assim Aí vocês puxam a parte de cima pra baixo Puxa pro lado aqui E puxa de novo aqui, ó Muito simples, fácil e rápido, beleza? Deixa o like aí e se inscreva no canal, valeu!